Para adicionar novas drogas no menu principal, configurações, biblioteca de drogas, gestão de drogas, adicionar novas drogas, selecione a categoria a que pertence à droga, insira as informações da droga e clique em salvar. A partir de então, a droga estará disponível para ser selecionada no modo biblioteca de drogas.